A criação do último tempo histórico, a era ultra-pós-contemporânea e de jardias, de Vasconcelos, a malignitude de um tempo apofântico, estou refletindo na perspectiva do sétimo tempo histórico, das diversas eras do pensamento, o pensamento pré-socrático e o pensamento pós-socrático, com efeito, o mundo antigo platônico, a filosofia medieval ou tomista aristotélica, o pensamento moderno, cartesiano, por último, a era pós-contemporânea. Deste modo, estou refletindo o sétimo tempo histórico, denominado da era ultra-pós-contemporânea. Estou referindo o tempo caracterizado como superação da era pós-contemporânea. Portanto, a negação da dialética triade hegeliana, como continuidade da evolução sistêmica do pensamento construído com efeito, como é determinado o último tempo histórico, a descaracterização da negação do sujeito, a negação da existência do objeto, a total superação da hermenêutica. Assim sendo, do mesmo modo, a não existência da metafísica, tão somente a afirmação do método indutivo-empírico, portanto, a teoria da epistemologização, da explicação, contrário ao método da compreensão, não sendo possível, o entendimento do objeto fenomenológico, devido à ausência do sujeito hermenêuticizado. Neste último tempo histórico, determino a morte do sujeito, do mesmo modo, a superação da fenomenalidade do objeto. Então, o que é a realidade? A materialidade, a materialidade negada, a ilusão da cognição, a eliminação da linguagem, na afirmação do instinto, o desejo interminável, o desejo interminável, da destruição, da racionalidade. Esse é o novo tempo histórico, com efeito, a linguagem, apenas um método ilusório da percepção. Tudo que é compreendido não é a representação da verdade. Assim sendo, as ciências naturais são desenvolvidas por fundamentações explicativas. As demais ciências do espírito não são compreensivas, deste modo, surge a nova razão, cujo sentido conhecido epistemológico, não tem fundamento ontológico. Tudo que pensamos, não há para tal compreensão e dialetização. Com efeito, o mundo ultrapós-contemporâneo, não é epistemológico, devido à não existência epistêmica, em referência à exegese. Assim sendo, a ausência do pensamento, tudo que entendemos, apenas a ficção da vontade, e interpretada como verdade, representada ideologicamente. Conto ao entendimento apodítico, hermenêutico, a negação processual da ideologia imaginada, a era ultrapós-contemporânea, a vontade do desejo incompreensível. Com efeito, determina-se um novo tempo histórico, sem entendimento das ideologias propositadas. Essa é a filosofia acertórica ultra-pós-contemporânea, criada por Edi Jardias de Vasconcelos. E de Jardias de Vasconcelos.